Mais de 3 mil imóveis entre casas e apartamentos serão entregues para vítimas da enchente em Canoas. Elas farão parte do programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com o governo federal, para ser contemplada, a família precisa cumprir os seguintes requisitos. O primeiro é ter se inscrito no auxílio reconstrução. E o segundo é ter solicitado vistoria para o imóvel atingido pela enchente. Aqui em Canoas, o formulário está disponível no site da Prefeitura. E a vistoria é realizada pela Defesa Civil. Ainda, de acordo com o governo federal, serão contempladas famílias que têm renda mensal de até R$ 8 mil. Terão prioridade famílias com idosos, crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência. A definição dos contemplados será realizada pela Caixa Econômica Federal.